Olá pessoal, tudo certinho? Hoje eu vou gravar a make da Katy Perry, que me pediu foi a Simone Então eu vou usar aqui a minha paleta de 120, eu vou usar primeiro esse verde, que é um verde claro, mas um pouquinho mais fechado, tá? Eu já apliquei na pálpebra toda o meu corretivo cremoso, eu usei o corretivo da Pierre Pardon A sombra já pode passar até um pouquinho aqui acima do ossinho, tá? Ó, até sentir esse ossinho aqui do rosto Isso, agora a gente vai aplicar o mais claro, que é esse verdinho aqui, ó Até mais alto Que a make dela tá um verde bem lá em cima, assim, mas um verdinho sumido, tá? Ó, o verdinho já tá até aqui em cima, bem esfumado E agora eu vou pegar um tom branco pra fazer aquela parte em cima bem mais clara, tá? Eu vou usar esse primeiro branco aqui da paleta Que é um branco opaco Ó, também um degradê do verde mais escuro pro clarinho e pro branco Aí, vamos pegar um delirador preto Eu vou usar o da Yes hoje E vamos passar ele em cima E vamos passar ele em cima E vamos passar ele em cima Ó, fiz um puxadinho bem de leve Aí Eu vou pegar um pincel pequeno Pegar o pincel chafrado E o verde mais claro Eu vou passar aí embaixo, tá? Fica um verdinho bem discreto, tá, gente? Essa make fica super leve, assim, super bonita Aí eu vou passar O lápis de olho verde da Pierre Pardot Vamos passar agora uma máscara para cílios Eu vou usar a Super Chops, que é a que eu mais gosto E a que eu vou usar a Super Chops, que é uma máscara para cílios Depois eu limpo aqui, porque sempre eu dou uma sujadinha aqui com a máscara para cílios Quando isso acontecer, você espera secar um pouquinho Depois vem e tira Espera secar Aí eu vou pegar o blush Da Pierre Pardot Esse é o número 3 Vou usar meu kabuki hoje, tá? Lindo, porque eu ganhei Aí eu vou passar um pouquinho E na boca, ela está usando o batom com tom alaranjado, tá? Aí eu vou usar, então, a minha paleta de batom Vou usar esse Eu queria que ficasse um pouco mais laranja Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar minha paleta aqui E bem aqui no terceiro, embaixo aqui, ó Tem um bem laranja Aí Aí, eu terminando de aplicar o laranja Tá vermelhinho aqui, porque eu depilei o bolso hoje, gente Demora mesmo para clarear em mim Aí, após ter passado a sombra Para não ficar muito seco o lábio Você vem com um gloss Ou com a própria paleta de batom Você volta Aqui no cantinho, ó Esse aqui, ele é cintilante, assim Com um pouquinho de glitter É isso Esse é o meu look Katy Perry Hoje está muito quente, gente Mas mesmo assim, deu para fazer Obrigada pelo carinho Simone, espero que você tenha gostado, tá bom? Até a próxima Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho